Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aula 16 de matemática e eu sou professora Emanuele. Vamos lá? Então vejam, para a aula de hoje a gente vai usar os materiais que estão aí na tela de vocês. O caderno e as folhas que vocês já usam para fazer as anotações, lápis e borracha, lápis de cor ou giz de cera ou canetinha, o que vocês preferirem para colorir, materiais para contar, que a gente vai contar algumas coisinhas, pode ser grampo de roupa, palito, lápis de cor, tampinha de garrafa, o que vocês tiverem aí de bastante quantidade que dê para contar, tá? E a nossa linha numerada, aquela que vocês fizeram na aula passada, vocês lembram? Então tá, reserve ela aí que a gente vai usar também. Um tempinho para vocês ajeitarem esse material. E aí 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 Tudo preparado? Então Podemos relembrar o que a gente viu na aula passada Quem aí gostou daquele convidado especial? O senhor pirata Foi muito divertido aquela aula, né? Então vocês tiveram uma aventura junto com ele de caça ao tesouro Eu vi tudo, hein? Foi muito legal E aí vocês também viram um monte de coisas do que era fino, grosso, estreito, grosso Ou curto, comprido, né? Ou curto, comprido, né? Pesado, leve Vocês viram tudo isso, não é mesmo? Vocês lembram, né? Muito bem Agora A gente pode começar a aula de hoje E a gente vai começar Com uma história Quem aí gosta de história? Eu gosto Então Hoje Para essa história É uma história diferente, tá? A gente vai ter um convidado especial também Na aula passada foi o senhor pirata Hoje é outro convidado Vamos ver quem é, né? Quem será? Pode ser este Este Ou este Temos três opções Quem adivinha quem é? Será que é a dona galinha? Ou A gata? Ou A coruja? Hum Vamos ver Temos dicas Vamos tentar adivinhar, então Seu nome Começa com a letra G Com a letra G Qual é o som que a letra G faz? Vamos ver Gato Ou gata Nesse caso, né? Gata Gá É com a letra G Galinha Gá É a mesma letra de gata Então também é a letra G Agora Coruja Co Co não começa com a letra G Então Será que não é a dona coruja? Temos mais uma dica Tem bico Ah Tem bico O gato tem O gato não tem bico A gata também não Ixi A galinha Tem bico E a coruja Também tem bico Pequenininho ali Mas tem, né? Muito bem E agora eu fiquei em dúvida Agora não pode ser a gata? Porque ela não poderia ser a coruja Agora não pode ser a gata Então a gente precisa de mais uma dica Bota ovos Bota ovos Muito bem Começa com a letra G Tem bico E bota ovos Já sei Não é a coruja Porque ela não começa com a letra G Não é a gata Não é a gata Porque ela não tem bico E nem bota ovos Só pode ser A dona galinha Olhem só A galinha é um animal muito conhecido Eu acho que todos vocês já viram Ou uma imagem Ou pessoalmente uma galinha Não é mesmo? E ela tem até uma parlenda em sua homenagem Vamos conhecer? Olha só A galinha do vizinho Bota ovo amarelinho É o nome da parlenda Vamos lá Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete Bota oito Bota nove Bota dez Ah! Então a gente fala desse jeito A galinha do vizinho Bota ovo amarelinho Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete Bota oito Bota nove Bota dez Quem aí já ouviu essa parlenda? É Na escola Lá no CEMEI Né? A gente pode ter conhecido já essa parlenda Então Olha só Na nossa história A dona galinha Ela é muito organizada Nossa convidada Ela é muito organizada E ela sempre que bota um ovo Ela coloca o número correspondente Ela já coloca em ordem os ovinhos dela Porque ela não gosta muito de bagunça, sabe? Então ela vai arrumando Ela botou um ovo Coloca o número um O segundo ovo Ela coloca o número dois O terceiro ovo Número três Depois o número quatro Depois o cinco Depois o seis Depois o sete Depois o oito Depois o nove E por último O dez Né? Nessa parlenda Ela colocou até o dez E aí ela vai colocando Em todo o ovinho O seu número E deixa tudo arrumadinho O que que nos lembra Essa ordem dos ovos da galinha? Hum Olha só Ela organizou os ovos De um até dez Assim como a nossa linha numérica Lembra aquela que a gente fez na aula? A gente fez do um Até o dez Como os ovos da galinha Olha aí na tela de vocês Tem os ovos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E na nossa linha Numerada Ó Tem o um Tem o dois Tem o três O quatro O cinco O seis O sete O oito O nove E tem o dez também Muito bem Então a gente já sabe Que os ovos da galinha Estão organizados Como a nossa linha numérica Do um Até o dez Eles estão em sequência Pois olha o que aconteceu Ela deu uma saídinha E os ovos se misturaram E agora? Ela não gosta de bagunça E ela quer organizar Tudo outra vez Vai dar trabalho Mas nós vamos ajudar Não vamos? Quem aí topa ajudar a galinha? Eu topo Vamos juntos? Então olha lá Para organizá-los novamente A gente precisa colocar Na ordem que estava Do um Até o dez Como a nossa linha numérica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Muito bem Então vamos arrumar essa bagunça Vamos começar A gente pega ali o ovo número dois Separamos o número dois Será que a nossa linha Nossa sequência Começa no número dois? Olha lá na sua linha numérica Se começa já no dois Será que não está faltando nada antes? Está faltando alguma coisa antes Não está? E consequentemente Temos que colocar um depois Não é mesmo? Logo após o dois Também tem Um número para a gente colocar ali Então um ovo numerado também Então vamos ver na nossa linha numerada Olha lá Na nossa linha A gente marcou aqui O dois Ó Né? O dois Que está aqui E a gente sabe Que tem um número antes E um depois Aí na tela de vocês Está circulado de verde Olha O um E o três São os dois números Que estão faltando Ali Para arrumar os ovos O que vem antes do dois E o que vem depois do dois Pois então Olha só Nessa situação Nós usamos os termos Antecessor Para o que vem antes Então O que vem antes do ovo dois A gente chama de antecessor O número que vem na sequência Antes do dois É o antecessor E o que vem depois Nós chamamos de sucessor Ai professora Que difícil Não é? Presta atenção O que vem antes Olha a palavrinha Antes Antecessor E o que vem depois Sucessor Muito bem Vocês viram na linha numerada E também aqui na tela Que o que vem antes do número dois É o número um Então A galinha Teria que colocar o ovo Número um No lugar do antecessor Do dois E o sucessor O ovo Três Olha só Que vem depois Do dois Ele é o sucessor Do ovo Número dois E aí sim Ficou correta a sequência Um Dois Três Um Dois Três Os outros ovos Continuam misturados Qual será que ela vai arrumar agora? Ela pegou O ovo nove Ela encontrou o ovo nove E colocou ali Agora O ovo nove Está aqui Na nossa linha Então ela sabe que não vai colocar aqui pertinho do três Ele está distante lá do três Então ela colocou aqui para o final Porque só falta um para chegar aqui no final Né? Depois do nove Então Olha aí na tela Qual é o antecessor E o sucessor agora? Nesse momento Do número nove Do ovo nove O que a gente precisa saber? O antecessor É o que vem Antes E o sucessor É o que vem Depois Olhem lá Na linha numerada Vamos olhar lá Aí na tela Também está Marcado o número nove Com a flechinha E circulado de verde O número oito E o número dez O número oito Está antes Ou depois Do número nove O número oito Está antes Então ele é o antecessor E o número dez Está depois do nove Então ele é o sucessor Puxa Olhe lá Então o antecessor Do nove É o ovo oito E o sucessor Do ovo nove É o ovo dez Então a galinha Arrumou mais três ovos Lá para o final Né? Então ela tem o começo Um, dois, três E sabe que lá no final Estão o oito, nove e dez Corretos na sua ordem Mas ainda tem ovos bagunçados Não tem? Tem Olha lá O que ela vai arrumar agora? Ela pegou o ovo número cinco O ovo número cinco Muito bem Agora ela pegou Então lá na reta Na nossa linha Está marcando o ovo cinco Mas nós chegamos no momento Na nossa primeira atividade O que será que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, gente A gente coloca a data Né? Então lá no início da folha Lá no comecinho da folha Onde está a flechinha A gente começa a escrever a data Como é que escreve data? Já sabem? Letra D Com a letra A Que vai fazer da Depois A letra T E a letra A Que faz Pá Muito bem Data Separamos com dois pontos E agora vocês perguntam Para alguém que está aí perto de vocês Que dia que é hoje? Para vocês colocarem aqui do ladinho Para marcarem certinho a data de hoje Da nossa aula Depois que colocar a data Coloca Número um Na linha de baixo Tá? Para a gente fazer a primeira atividade do dia Um tempinho Para vocês fazerem essa parte Que vai fazer a primeira atividade do dia Que vai fazer a primeira atividade do dia Então Vamos fazer o número um O que será que é para a gente fazer? Registre Qual é o antecessor E o sucessor Do número cinco Do ovo número cinco Então Já sabem ali Olha aqui na nossa linha O número cinco está marcado Eu quero saber qual é o antecessor Olha a dica, hein? E o sucessor Hum Então Vocês vão fazer o ovo número cinco Bem legal Vão colocar o antecessor E o sucessor Certo? Uma dica Olhar na nossa linha Tá bom? Olha lá Está marcado no número cinco Aqui na linha Marquem na linha de vocês E aí é só olhar o no antecessor E o sucessor Certo? Então Vamos lá Podem fazer uns minutinhos para vocês Música 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 E aí Desenharam esses ovinhos bem lindos aí? Bem organizadinhos? O ovo número cinco O antecessor O antecessor E o sucessor Vamos conferir então Se vocês fizeram certinho Primeiro vocês tinham que desenhar o ovo cinco O ovo E colocar o número cinco dentro dele Como a galinha faz Depois tinham que fazer o antecessor O ovo antecessor do cinco Como a gente viu na nossa linha numerada É o ovo número quatro Então tinha que desenhar O ovo número quatro Muito bem E depois Do número cinco Do outro lado Que é o sucessor Que vem depois do cinco O ovinho número seis Então vocês tinham que desenhar Três ovos O cinco Que era o do meio O antecessor O ovo quatro E o sucessor O ovinho seis Vocês fizeram desse jeito? Não Quem não fez Apaga E arruma Que não tem problema A gente está aprendendo Quem fez Muito bem Vamos continuar Então tá Vamos continuar arrumando a bagunça Ainda tem um ovo ali Que está fora de ordem Né? Nós já temos a ordem Lá Até o seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí a gente tem o espaço E aí tem Oito Nove Dez Está faltando Um ovo O ovo número sete Esse ovo gente A gente vai colocar Aonde? A gente vai colocar No lugarzinho Que está sobrando ali E a gente fala Que esse lugar Está entre o número seis E o número oito Ele está entre Ele está no meio deles Né? Entre o seis E o oito A gente vai colocar O ovo Número sete E aí completamos E aí completamos a sequência Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Colocamos os ovos da galinha Em ordem novamente Olhem aí na tela Lá na nossa linha Marcado o número sete Entre o seis E o oito O antecessor do sete É o seis E o sucessor do sete É o oito Entenderam? Muito bem Continuando Vamos ver outros exemplos Dessa parte de entre No meio? Como assim? Olha lá Nós temos três talheres aqui Uma faca Um garfo E uma colher Certo? O que eu quero saber? O talher que está Entre a faca E a colher É Entre a faca E a colher No meio Entre Entre a faca E a colher O que está No meio desses dois? É o talher O garfo Né? Ele que está Entre a colher E a faca Ele está no meio Dos dois Né? Entre os dois Então Então Nessa situação Nós temos Uma árvore Uma porta E uma pessoa Certo? O que está entre a criança, a pessoa e a árvore? O que está no meio dessas duas coisas? Da criança e da árvore. O que está entre os dois? Ah, professora, entre é em cima? Não. Entre é embaixo? Também não. Entre é no meio. Quando está entre os dois, está posicionado entre uma coisa ou outra. Então, nós temos ali a porta. A porta que está entre a árvore e a pessoa, que é a criança. Certo? Olha lá. Os números que estão entre o quatro e o sete são... Vamos ver se vocês entenderam. Agora, nós temos marcado quatro e o sete. Nós vamos marcar aqui na nossa linha numerada. Ih, professora, mas não é só um número que está entre esses dois. Veja. Quando a gente pergunta o que está entre, nem sempre é uma coisa só. Porque a gente está perguntando o que está naquele espaço. Então, aqui. Eu quero saber o que está entre o ovo quatro e o ovo sete. O que tem aqui no meio? O que tem ali? Não é só um número, não é só um ovo. Nós temos o ovo número cinco e o ovo número seis. Então, temos dois ovos entre o número quatro e o número sete. Entenderam? Quando a gente fala que está entre, é o que está ocupando aquele espaço entre uma coisa e outra. Certo? Muito bem. Por que é importante saber o antecessor e o sucessor? Né? Para que a gente precisa saber disso? Só para organizar os ovos da galinha? Será? Não. A gente, no nosso dia a dia, identifica o antecessor e o sucessor de muitas situações. A gente precisa ver algumas aqui para vocês localizarem essa ideia. Mariana foi visitar uma amiga. Ela está na rua correta. Ela já está na rua correta. Só que falta ela achar a casa dessa amiga, que é a casa número oito. Veja aí na tela de vocês na imagem. Nós temos várias casas. Algumas casas estão com o número faltando, não estão? Ah, olha lá. Se a segunda casa é a casa número dois, a primeira a gente já sabe que é a casa número um. Então, olhem lá. Aqui é a casa número um. Depois vem a dois, a três, a quatro, a cinco e assim por diante. Só que ela está muito confusa. Ela está ali na quatro e pensa assim. Será que ela já passou? Será que ela se perdeu, que já passou a casa oito? Ela está aqui na quatro. Entre a quatro e a cinco. Será que ela já passou a casa oito? Veja. Ela está mais ou menos aqui. O número oito está aqui. Será que ela já passou aqui a casa oito? Não. Como que a gente sabe disso? Porque ela sabe que os antecessores do número cinco é um, dois, três e quatro. O número oito não está aí. Só pode estar depois. Só pode ser sucessor. À frente. Então, olhem lá. Ela continua andando. E vocês? Conseguem localizar a casa oito? Será? Olha lá. Aponte. Com o dedinho de vocês, qual é a casa que vocês acham que é a casa oito? Será? É essa que vocês estão falando? Vocês estão apontando certo? Ah, não dá para ver a casa oito inteira. A gente consegue ver a casa sete. E a gente sabe que o sucessor do sete é o oito. Olha aqui. O sucessor. O que vem depois do sete é o oito. Então, a gente sabe que aquela casinha que está só a metade ali, aparecendo, é a casa oito. Porque a gente sabe o sucessor do sete. Não é mesmo? Olha. Muito bem. A casa oito vem logo em seguida da casa sete. Então, podemos dizer que a oito é sucessor do sete. O número oito é sucessor do sete. Muito bem. Agora, outra situação do nosso dia a dia. Um estacionamento, né? Lá no estacionamento, o manobrista diz. Pode estacionar logo antes da vaga sete. Olha lá. Então, o carro chega ali e ele pode estacionar logo antes da casa sete. Nós podemos ver que tem algumas vagas que já estão ocupadas. Não podemos ocupar essas vagas, então. Nós temos a vaga livre, a vaga dois, vaga três, vaga seis e vaga oito. Olha lá. Em qual vaga o carro verde vai estacionar? Ele pode estacionar na dois, na três, na seis e na oito, que estão vazias. Nas outras ele não pode estacionar porque já tem carro. Mas, o manobrista falou que ele tem que estacionar antes da vaga sete. Então, antes da vaga sete, olha lá. A vaga oito, olha aqui na linha, está antes da vaga sete ou depois? Antes, depois. A vaga oito está depois. Então, ele não pode estacionar na vaga oito. O manobrista falou que é antes da sete. Então, ele poderia estacionar na seis, na três e na dois. Professora, mas o antecessor são todos esses números? Não. Esses números são os que vêm antes. O antecessor é aquele que vem certinho antes do número que eu falei. Então, ele falou que ele poderia estacionar antes da vaga sete. Não falou antecessor. Então, ele poderia estacionar na vaga seis, na três e na dois. Então, ele vai estacionar, olha lá, olha na linha. Na vaga sete, antes da vaga sete. Poderia estacionar em todas essas vagas, mas já tem algumas ocupadas, né? Olha ele estacionando lá. Ele estacionou na vaga seis. Por quê? Porque ele estacionou no antecessor do sete. Ele poderia estacionar na três e na dois, mas ele preferiu estacionar certinho no antecessor do sete. Certo? Muito bem. Olha, para ser atendida, cada pessoa recebe um número de uma sequência. Quando a gente pega uma senha, né? A gente vai em algum lugar e pega uma senha, a gente recebe o papelzinho com um número, né? E aí, a gente fica aguardando a nossa vez. Olha, observe aqui essas pessoas aqui. Cada pessoa que vai chegando vai recebendo um número a mais daquele do anterior. Então, aqui a gente já tem essas pessoas aqui que receberam a ficha dois, a ficha três. Gente, essas duas pessoas são duas pessoas. Por que elas só têm uma ficha? Porque a criança está acompanhando a mãe. Ela não está na fila sozinha. Ela não tem uma ficha só para ela, tá? Então, nesse caso, o rapaz tem uma ficha, número dois, a mãe e a filha a ficha três, o outro rapaz a ficha quatro e o outro a ficha cinco. Se chegar mais uma pessoa, chegou mais uma pessoa, qual é a ficha que ela vai pegar? Qual é o sucessor dos cinco? Quem sabe? Olha lá na sua linha numerada. Depois dos cinco, qual é a ficha que ela vai receber? Ela chegou na fila. Ela vai receber a ficha seis, que é o sucessor, que é o que vem depois dos cinco. Muito bem. Tá, mas e quem chegou antes desse rapaz que está com a ficha dois? Que senha que essa pessoa recebeu? Para ela ser atendida antes da senha número dois. Qual é o antecessor? Antecessor do dois. O que vem antes do dois? Essa pessoa que já está sendo atendida, ela pegou a senha número um, porque o um é antecessor do dois. Eu já sei que a quem está sendo atendida na frente do dois só pode ser a senha número um, porque eu sei que o antecessor do dois é o um. Muito bem. Outra situação. Jorge vai fazer aniversário. E ele ficou pensando, pensando em quantos anos ele tinha o ano passado. E quantos anos ele vai fazer nesse ano, quando ele for fazer o aniversário. Ele ficou pensando por muito tempo. Olha lá. O Jorge hoje tem seis anos. Quem aí tem seis anos? É a idade de alguns de vocês, né? Ele tem seis. E ele pensou, 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 pensou quantos anos ele tinha o ano passado. Ele queria saber o antecessor do seis. Qual é o antecessor do seis? O que vem antes do seis? É o cinco. Então, ele tinha cinco anos no ano passado. Esse ano ele tem seis. E quando ele fizer aniversário novamente, ele vai ter o sucessor do seis. O que vem depois do seis. Que é o sete. Ele, quando ele fizer aniversário novamente, ele vai fazer sete anos. Ah, prof, então se eu tenho seis anos, o antecessor que eu tinha o ano passado era cinco. E o sucessor que eu vou fazer é sete. Isso mesmo. Ah, tá. Mas ele gostou da brincadeira. E aí ele pensou na idade das irmãzinhas dele. Ele pensou da irmã Nina e da irmã Ana. A Nina tem dois anos hoje. Ela tem dois aninhos. E aí ele queria saber quantos anos ela tinha o ano passado. O antecessor do dois. Vocês sabem qual é o antecessor do dois? Olha o dois aqui. O que é antecessor? Ops. Antecessor é o que vem antes. Então, é um. Então, quer ser que o ano passado a Nina tinha um ano? Isso mesmo. E quando ela fizer aniversário? Vai ser o sucessor do dois. Que vai ser o? Três. Olha. Quando ela fizer aniversário, no próximo ano, será três anos. Então, o antecessor do dois é um. E o sucessor do dois é três. Ah, é fácil, né? É só lembrar das palavrinhas. Agora, outra atividade. O um já foi. Vamos fazer o número dois. Então, pega lá o caderno, coloca o número dois e vamos ver o que está pedindo o número dois. Qual será a idade de Ana no ano que vem? Nós já sabemos que a Ana hoje tem oito anos. No ano passado, o antecessor de oito, ela tinha sete. Agora, a gente quer saber quantos anos ela vai ter no ano que vem. Ela tem oito. Qual é o sucessor de oito? Façam aí e eu já volto para conferir. A gente quer saber quantos anos ela vai ter no ano. A gente quer saber quantos anos ela vai ter no ano. A gente quer saber quantos anos ela vai ter no ano. A gente quer saber quantos anos ela vai ter no ano. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A pergunta era o sucessor. Quantos anos ela terá no ano que vem? E vocês descobriram que é... 9! Claro, porque o sucessor do 8 é o 9. Ah, prof, bem fácil essa, né? Muito bem. Agora que vocês já sabem o que é antecessor e o que é sucessor, a gente vai responder algumas perguntinhas do quiz. O quiz são aquelas perguntas que a gente faz que vocês não precisam marcar no caderno. Essas perguntas do quiz vocês só respondem oralmente, oralmente, só apontando a resposta na tela da TV de vocês ou do celular onde vocês assistem. Vocês não precisam copiar essas perguntas, tá? Nem fazer no caderno. No caderno são só aquelas atividades que a gente já fez, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. A chave abre a porta que está entre o 7 e o 9. Sabendo disso, qual porta poderá ser aberta? Qual porta pode ser aberta? Então, esta chave aqui abre a porta que está entre o 7 e o 9. O que a gente aprendeu que é entre? Olha, tem a porta 7 e a porta 9. O que está entre essas duas portas? O que está localizado nesse espaço? Entre uma coisa e outra. Entre o número, a porta 7 e a porta 9. Nós temos a porta A, que é a porta 7. Não, é a porta que está entre a porta 7 e a 9. Então, não pode ser a 7. Nós temos a porta B, que é a porta 8. Será que é a porta B? Porta 8? Olha aqui. Hum, me parece que sim. Ou é a porta C, que tem o número 9? Não. Então, a pergunta diz que é entre o 7 e o 9. Não pode ser o 9. Então, só pode ser a porta B. A porta 8. Acertaram? Muito bem. Quem acertou aí, ó. Joinha. Quem não acertou, presta atenção para acertar a próxima. Então, número 2. Qual dia da semana... Quem lembra aqui que é dia da semana? Já aprendemos. Qual dia da semana vem antes da terça-feira? Então, nós temos os dias da semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E marcamos aqui a terça-feira. Qual é o que vem antes? Antes da terça-feira. Ai, que fácil, hein? Aponta aí o dedinho de vocês. Qual é o dia da semana que vem antes da terça? Tchan, 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 tchan. Só pode ser a segunda. Eu perguntei o antecessor da terça? Não. Eu perguntei o que vem antes da terça. E o que vem antes da terça é a segunda e também o domingo. Porque o domingo também vem antes da terça-feira. Certo? Olha lá. Então, nós temos dois dias da semana que vem antes. O domingo e a segunda. Consideramos o domingo e a segunda-feira, pois os dois, ambos, vêm antes da terça-feira, na semana. Certo? Número 3. Em uma brincadeira de caixas com números, Elisa escolheu a caixa com o número antecessor do 10. Qual foi a caixa escolhida? Então, tinham 10 caixas numeradas, do 1 até o 10. E ela escolheu o antecessor do 10. Antecessor é o que vem antes ou o que vem depois? O antecessor é o que vem antes. Então, qual foi a caixa que ela escolheu? Não vou contar. Olha aí na linha numerada de vocês qual é a caixa que é antecessor do 10. Apontaram? Olha lá. É a caixa 9. Claro. Porque a gente olha na nossa linha numerada, o 10 está aqui. O antecessor, o que vem antes, é o 9. Então, ela escolheu a caixa 9. E agora, vamos terminar com uma adivinha. O que é o que é que tem bem no meio do ovo? Quem é que sabe? O que sabe o que tem no meio do ovo? Olha lá. O que pode ter no meio do ovo? Tô ouvindo alguém falar, hein? Vou contar a resposta pra vocês e vocês façam essa pegadinha em casa com alguém, tá? O que tem no meio do ovo é a letra V. Olha a palavrinha ovo aqui. Começa com o, tem o V e depois o O. A letra V está no meio do ovo. Bem no meio. E é essa a pegadinha. Gostaram? Eu espero que sim. Espero que tenham entendido o que é o antecessor e o sucessor. E a gente se encontra na próxima aula. Um beijo. Se cuidem. Tchau. Tchau.